Quem esse jornalistazinho de meia tigela, chamado Arnaldo Ribeiro, acha que é pra vir querer humilhar o nosso Flamengo? Quem esse cara pensa que é pra falar o que eu vou trazer aqui pra vocês, o que ele falou do nosso Mengão? É um absurdo, cara. É um absurdo. Eu quero que vocês prestem muito bem atenção no que esse camarada falou do Flamengo e depois comenta aqui embaixo. Pode comentar o que vocês quiserem pra esse jornalistazinho de meia tigela. Jornalistazinho de meia tigela. É isso que ele é. Vou trazer pra vocês também, neste vídeo, notícias excelentes sobre o Flamengo na Copa do Brasil e sobre também o Tite no Flamengo. Ele ainda é treinador do Flamengo? Ou só tá lá por estar mesmo? Vou trazer essas informações, essa notícia aqui pra vocês também sobre o mais querido do mundo. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó. Sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, pra falar a verdade, se você não é inscrito, tem um botãozão vermelho aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Eu já quero trazer logo de cara pra vocês uma notícia excelente, meus amigos. Ah, é porque a gambasada, os corintianos, né, e as rataradas lá de São Sanitário estavam aí chorando, né, nessa semana. Ah, é porque a CBF vai favorecer o Flamengo. Ah, é porque a mamãe CBF, o Flamengo vai ser favorecido. E isso... Ah, o Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil, meu Deus. Ah, então não pode mudar. Porra, tá de sacanagem esses caras, né? Tá de sacanagem esses caras. Deixa eu trazer aqui pra vocês, que é o seguinte. A CBF, enfim, enfim, comunicou, informou as datas e horários da semifinal da Copa do Brasil. Tava tendo essa polêmica onde o Flamengo solicitou junto a CBF pra mudar, né, a data do jogo da volta que vai acontecer aqui em São Paulo, Corinthians e Flamengo. Por conta, né, teve alguns veículos, né, paulista daqui de São Paulo dizendo que o Flamengo tava querendo mudar essas datas por questão das lesões dos seus jogadores. Olha só que absurdo, que fake news. Olha só como eles dão a notícia toda distorcida, uma notícia mentirosa. Mentirosa pra causar, entendeu? Pra causar, pra que eles venham fazer a torcida do Copa. Na verdade é que eles querem criar ali um clima pra eles trazerem a torcida do Corinthians pra eles. Então eles preferem dar uma fake news, né, ao invés de falar, dar uma notícia verdadeira. E falaram que o Flamengo solicitou a CBF pra adiar o jogo, pra mudar a data do jogo, do segundo jogo, pra domingo, não numa quarta-feira. Ah, pra que, irmão? O certo, o correto, é que o Flamengo fez a solicitação por conta dos jogadores convocados do Flamengo. O Flamengo poderia perder até nove jogadores pra essa semifinal, pra esse segundo jogo, o jogo da volta aqui em São Paulo, contra o Corinthians. Nove jogadores. O Flamengo já teve um convocado que foi o Gerson, e vai ter mais convocados, os estrangeiros. E o Flamengo fez essa solicitação, o Vasco e o Corinthians emitiram uma nota dizendo que são contra, eles não são a favor dessa mudança. Mas a CBF, enfim, comunicou, informou todo mundo aí sobre a data e os horários da semifinal na Copa do Brasil, que é o seguinte, vamos falar sobre a semifinal que nos interessa. Deixa a ratarada lá com o patético de Minas Gerais pra lá. É o seguinte, mas o segundo jogo também afeta eles lá, tá? Muda também, na verdade, o jogo do Vasco e Atlético Mineiro. Vamos lá. Flamengo, o primeiro jogo, Flamengo e Corinthians, vai ser no dia 2, já nesta próxima quarta-feira, meus amigos. O primeiro jogo entre Flamengo e Corinthians, o primeiro jogo da semifinal, vai ser quarta-feira que vem, dia 2, a partir das 21 horas e 45 minutos, horário de Brasília no Maracanã. Fiquem atentos. Quem já vai começar a comprar os ingressos, já fiquem atentos, porque, ó, dia 2, quarta-feira, a partir das 21 horas e 45 minutos, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. E o jogo da volta, onde o Flamengo solicitou pra essa data ser mudada, mudou. A CBF mudou e já confirmou que o jogo da volta aqui em São Paulo, entre Corinthians e Flamengo, vai ser no dia 20 do 10. 20 de outubro, tá? 20 de outubro, domingo. Domingo, a partir das 16 horas, horário de Brasília. Então, e a do Vasco com o Atlético Mineiro vai ser um dia antes, num sábado, no dia 19, no horário, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Então, mudou a data do jogo da volta. Primeiro jogo, Flamengo e Corinthians, dia 2, quarta-feira, às 21 horas e 45 minutos. Segundo jogo, jogo da volta, aqui em São Paulo, Corinthians e Flamengo, 20 do 10, domingo, a partir das 16 horas, horário de Brasília. Mas é porque vão favorecer o Flamengo. Ai, não escreveram o Mep, não deixaram escrever o Mep, fiz, The Pai a tempo, vão querer favorecer o Flamengo. Chora, gambasada. Chora, pode chorar. Pode chorar que a hora de você está chegando. Podem ficar com essa suburbinha de vocês aí que a hora de você está chegando. Bom, é... Dado essa notícia, dado essa notícia, a segunda que eu quero trazer aqui pra vocês, antes de eu trazer aqui, a... O que esse jornalistazinho de meia tigela, chamado... Chamado... Chamado Arnaldo Ribeiro, falou sobre o nosso Flamengo, né? Quis humilhar o nosso Flamengo. É o seguinte, é... Informações, né? Informação de última hora sobre o Tite no Flamengo, cara. É o seguinte, o Tite no Flamengo, na verdade, é... Bem dizer, já está demitido. Ele está ali, na verdade, só cumprindo tabela. Porque há uma força muito grande dentro ali do clube, né? Dentro do clube. Muitos dirigentes querem a demissão dele. Então, é questão de tempo. Creio eu que depois desse jogo contra o Atlético Paranaense, o mesmo já vai ser comunicado a sua demissão. Mas, segundo informações, ele já está sabendo, ele é sabedor que a diretoria não quer mais ele. O clima ali dentro do Flamengo está insuportável, cara. O clima ali entre os jogadores que foram para o treino, para o treino deste sábado, cara, um clima de velório. Um clima de velório não poderia ser diferente, irmão. Não poderia ser diferente. Um clima muito ruim. Olha o que esse cara causou dentro do nosso Flamengo. Eliminado de uma Libertadores. Porra, demos adeus ao Campeonato Brasileiro. Ele desistiu. E para acabar, mais ainda, esse entregador de colete simplesmente vai colocar o time reserva contra o Atlético Paranaense no Maracanã contra o Atlético. Cara, é inacreditável, meus amigos. Inacreditável. Deixa eu algo trazer aqui para vocês, aproveitando que a gente está falando sobre esse jogo contra o Atlético Paranaense. Vai vir um time alternativo, como eu falei para vocês. O Tite vai colocar um time alternativo e a seguinte escalação para enfrentar o Atlético Paranaense, a escalação do Flamengo, é essa aqui. Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Eric Pugá, Alcaraz, Gerson Implata, Matheus Gonçalves e Gabigol. Olha só a novidade. Gabigol vai vir como titular para o jogo contra o Atlético Paranaense. Então, vamos lá. Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Eric Pugá, Alcaraz, Gerson Implata, Matheus Gonçalves e lá na frente Gabigol. E aí, gostaram dessa escalação? Então, comenta aí e deixa a opinião em vocês. Dado mais esta notícia, agora, deixa eu trazer para vocês aqui o que mais me revoltou neste sábado, me tirou do sério. foi, olha a audácia, quem esse jornalistazinho de meia tigela, Arnaldo Ribeiro, acha que é? Quem esse cara pensa que é para falar desse jeito com o Flamengo, do jeito que eu vou trazer para vocês aqui esse cortezinho aqui? Ele, inclusive, postou lá em uma de suas redes sociais, foi da onde eu peguei. É inacreditável, irmão. É inacreditável o tanto que esses caras odeiam o Flamengo e vêm querer jogar uma dessas. Vamos acompanhar. É só para dizer para o torcedor do Flamengo cair na real que é a melhor coisa. O Flamengo não é o principal clube do Brasil em títulos mundiais, não é em Libertadores, não é em Brasileiro, não é em Copa do Brasil, não é. O Flamengo é um clube grande como outro qualquer. Quais são as coisas incomparáveis do Flamengo? O maior número de torcedores, isso ninguém tira, segundo a maior arrecadação do futebol brasileiro. Só isso. O que faz com que o Flamengo precise, se são essas duas valências, precise ser mais do que ele é. Porque hoje ele é um clube, ele era um time do papel, hoje ele é um clube do papel. É pior que isso, hein. Ele é um clube do papel a ponto de arriscar uma eleição. E esse negócio do estádio aí, é aquilo que a gente falou. Esse ano, além de tudo, tem esse projeto do estádio polêmico, tem o rasgar o orçamento pela primeira vez no meio de uma temporada para contratar um monte de jogador na bacia das almas, como disse o Massini. Então, o Flamengo não é exemplo para ninguém, cara. O Flamengo tem que olhar para ele mesmo, não do jeito que ele faz, perdemos para nós mesmos, mas ver os outros, olhar para ele mesmo e ver que os outros são melhores que ele hoje, no campo e fora de campo. cara, está de sacanagem quem esse cara pensa que é para dizer que o Flamengo é um clube grande como um outro qualquer. Não, o Flamengo ele é grande, mas é como um outro qualquer. Outro qualquer o quê? Não, é que o Flamengo não é exemplo para ninguém. Não é exemplo para ninguém. E que os outros clubes estão à frente do Flamengo. E que o Flamengo que tem que aprender com os outros clubes. Eu vou dar exemplo só de um aqui ou de dois. Quer dizer que o Flamengo tem que aprender com o Corinthians? Um clube falido, quebrado, todo ferrado, cheio de dívidas, só do estádio, quase um bilhão, só de dívidas, dívidas do clube tirando o estádio, quase três bilhões. Um clube tudo ferrado, irmão. Tudo lascado que não paga ninguém, não paga água, não paga luz, não paga marmita, não paga jogador e mesmo assim ainda contrata. É um absurdo esse nosso futebol brasileiro. Um absurdo. Aí vem esse Arnaldo Ribeiro, um jornalistazinho de metigela vim querer falar uma coisa dessa. Que o Flamengo tem que seguir exemplos de outros clubes, de todos os outros clubes. Tem que seguir exemplos do Vasco também, um clube quebrado que nem é uma saf e deu jeito. Olha que absurdo. nem uma saf deu jeito no Vasco. Porra, que merda é essa, irmão? Que merda é essa? É pra isso que esse cara ganha um salário todo mês? Aqui é no Banco de Esportes. Esse cara é contratado pra falar um negócio desse? Esse cara é contratado pra falar uma geneira dessa? Porra, me contrata também? Me contrata também, pelo amor de Deus? que eu quero falar merda na TV e ainda ser assalariado, sabe, ser remunerado, ganhar uma grana pra falar merda? Porra, já basta as minhas merda que eu falo aqui no canal Meio da Flá? Agora eu quero falar ganhando, ganhando dinheiro, muita grana de uma banda de esporte ou de outras emissoras aí que tem muitos assim, muitos jornalistas assim. É inacreditável, né? É inacreditável. Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.